Hélio Pereira, música e arranjo de Netinho de Pinta. É um dobrado em homenagem a um músico que está há muitos anos na fila harmônica tocando tuba. Mesmo morando em Corrais Noves, que é uma cidade vizinha e querida da gente, ele está sempre aqui conosco. Meu caro Hélio, por favor, fique de pé para receber o aplauso da gente. Então, maestro, vamos lá, vamos ouvir tubista Hélio Pereira. Tem que tocar para valer, Hélio, você tem todo o interesse aí. Hélio Pereira 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 Hélio Pereira